Música Olá, bom dia pra vocês. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira começa agora. O forte temporal de ontem causou estragos na capital. Teve até chuva de granizo. A defesa civil do município e o corpo de bombeiros registraram mais de 50 ocorrências, a maioria na zona leste da cidade. Foi uma chuva rápida, pouco mais de uma hora, mas com ventos fortes. Mas o que assustou os moradores das zonas sul e leste foi a chuva de granizo. Tá caindo gelo, esse branco é pedra de gelo correndo aí na rua. No coroado, zona leste, quem gostou foi a meninada. A rua largou e tava estivendo granizo, tava que nem pedra no telhado, tava fazendo barulho demais. Dói, bateu tipo uma pedra bem aqui na minha coxa. Aí que vocês perceberam que era granizo. É. O Instituto de Meteorologia registrou rajadas de vento de quase 65 km por hora, controvoadas e descargas elétricas. E o temporal fez estragos. E não foi pouco, não. A área do São José, na zona leste, foi a mais afetada. A ventania levou o telhado da vila onde esse funcionário público mora. Ligaram pra mim e aí eu vim, né, pra ver a situação, quando eu cheguei já tava, né, tudo destruído pela chuva. Essa casa em construção teve a cobertura arrancada. O seu Ivo também foi surpreendido com o telhado voando. Deu o temporal e arrancou o telhado que tem meio o prédio. E tá tudo no escuro. Prejuízo grande aí. É grande, né, mas agora vai ter que colocar o outro telhado, né. Chegou tudo. Tá tudo quebrado, o fio tá tudo pocado aí, não tem energia. No São José 3, também na zona leste, o estrago foi bem maior. O vento foi tão forte que o telhado voou cerca de 10 metros e veio parar no meio da rua. A rajada de vento também derrubou um porte de iluminação pública e deixou parte da zona leste sem energia elétrica. Soldeu o redomo índio, coisa e levou de uma vez com tudo o telhado. Na zona sul, as ruas viraram igarapés. Tem muita gente que fala de governador, prefeito, mas o povo é imundo. Olha o que eles fazem, olha o lixo, tá pra passar daqui pra passar da água. Olha aí, vocês estão vendo aqui juntando lixo, né. Eu não tenho nem vergonha de falar isso. A Defesa Civil de Manaus e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 50 ocorrências. A maioria destelhamentos, tombamento de árvores e alagamentos. Além da falta de energia, parte da zona leste teve o fornecimento de água interrompido por causa do temporal. A polícia apreendeu na tarde de ontem cerca de 900 quilos de cocaína vindas da região do Alto Solimões. A droga estava enterrada em uma comunidade de Iranduba. A repórter Priscila Melo tem as informações. Bom dia, Priscila. É isso mesmo. Durante a operação, nessa segunda-feira, o pescador Pedro Dias Horaco, de 42 anos, foi preso em flagrante. Junto com ele, um outro homem identificado, como Zimar Albino Dantas, também foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas aqui no estado. Com eles, foram apreendidos cerca de 900 quilos de cocaína pura, que foi avaliado em quase 20 milhões de reais. Os homens foram presos no Rio Solimões em uma lancha com 10 tabletes de cocaína. Quando foram pegos pela polícia, eles disseram onde escondiam o restante dos entorpecentes, que fica na zona rural de Iranduba. Lá foram encontrados 890 quilos. O delegado Paulo Mavinié disse que as drogas vieram do Peru e, segundo ele, essa é a maior apreensão de cocaína do estado. Mais informações sobre esse caso, você acompanha no programa Agora e no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Em Parintins, uma briga de casal quase termina em morte e uma adolescente que fugiu de casa continua desaparecida. Tadeu de Souza traz as informações. Bom dia, Tadeu. Oi, Priscila. Alô, amigos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui no estúdio da TV em Tempo, em Parintins. Continua a busca pela menor de nome, Mídia Batista Melo, de 14 anos. Ela fugiu da casa dos seus pais. Ela reside aqui na zona rural de Parintins. E os pais, os irmãos, estão desesperados procurando pela mesma. Vamos conferir a informação. A Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Crianças e Idosos e o Conselho Tutelar de Parintins continuam procurando pela adolescente Mídia Batista de Melo, 14 anos, que fugiu da casa de seus pais, na zona rural do município de Parintins, na semana passada. A conselheira tutelar Auzenei de Farias, que acompanha o caso, disse que ontem à tarde esteve no Conselho Tutelar uma senhora, cujo nome não foi revelado, que confirmou que a adolescente teria dormido apenas uma noite em sua residência, que pela manhã teria deixado a sua casa. É a primeira vez que Mídia Batista de Melo foge da casa dos pais. A unidade do Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência na noite de ontem, que por pouco não terminou em tragédia. Para se defender da agressão do marido, a dona de casa, Cleusiane Prata de Matos, 27 anos, desferiu o golpe com uma faca que atingiu o dedo anelar de seu marido, Paulo Andrei Souza Neves, 20 anos. O golpe atingiu o anel que o mesmo trazia no dedo e provocou um ferimento profundo. Depois de atendidos pela unidade do Corpo de Bombeiros, o cidadão foi orientado a procurar a emergência de um dos hospitais da cidade. Eram esses os destaques aqui de Parintins. Daqui a pouco, no Agora, a gente vai mostrar que a Justiça, aqui em Parintins, mandou soltar as quatro pessoas acusadas de participar de um assalto à mão armada a uma distribuidora na Zona Leste da cidade de Parintins. Daqui a pouquinho, no programa Agora. De Parintins, do estúdio da TV em Tempo, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Segundo a perícia criminal, a vítima foi estrangulada. Bruno Fonseca tem as informações. Bruno? Pois é, o ambulante Maridelson Pereira, de 43 anos, foi encontrado morto em uma casa, aqui na Rua São Gregório, no Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, ele foi visto pela última vez, na noite de ontem, acompanhado de dois homens. Um amigo da vítima foi quem encontrou o corpo dele, logo cedo, na manhã de hoje. O pessoal viu ele com dois sujeitos aqui, sentados. Os dois sujeitos sumiram. E que horas vão ter? Isso aí, eram umas dez horas que ele estava aí com dois sujeitos. Aliás, eles moram até irmão daqui, dessa mulher, desse quarto. Segundo a perícia criminal, a vítima sofreu agressões pelo corpo e foi estrangulado. Ainda não se sabe a motivação do crime. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Bruno Fonseca, para o Boletim Tempo. Obrigada, Bruno. E os professores da UFAM vão parar as atividades no dia 10 de novembro. A decisão foi tomada ontem em Assembleia Geral. Para os professores, a reforma trabalhista precariza a profissão. Por isso, em Assembleia Geral, ficou decidido pela paralisação nacional prevista para o dia 10 de novembro. Um dia antes da reforma passar a valer. Mas antes disso, eles também buscam apoio de outras frentes sindicais. Convocamos a todos para o dia 1º, 17 horas, no Sindicato Metalúrgico, para uma grande plenária de sindicatos, centrais, sindicais e movimentos sociais e populares, para fazer uma grande mobilização o dia 10 de novembro. Outra pauta dos professores é a reforma da Previdência. Eles reclamam que a aposentadoria ficou mais distante. Agora, essa reforma da Previdência vai obrigar a todo mundo a trabalhar muito mais santo. Pessoas que estão prontas para se aposentar, que faltam um ano, um ano e meio, provavelmente têm que trabalhar, em média, sete anos mais. Os constantes cortes nos investimentos da educação também têm sido mal digeridos. O próprio governo Dilma já foi retirado 10 bilhões das universidades. E ao longo do governo Temer foi retirado mais recursos. E esses recursos refletem no funcionamento da universidade, na sua questão que é fundamental, que é ensino, pesquisa e extensão. A ideia dos docentes é fazer a paralisação pela manhã, no centro da cidade. A capital amazonense foi considerada a segunda cidade do país menos arborizada. Preocupados com isso, órgãos e entidades ligados ao assunto intensificaram o plantio de mudas. Manaus, capital da maior floresta do mundo. Mas nos últimos anos, a vegetação da cidade reduziu bastante. Mesmo assim, ainda conseguimos ver árvores nas principais avenidas. Na avenida Leonardo Malcher, por exemplo, é impossível passar aqui e não desejar a manguita, fruto típico da região. Na avenida Constantinuneri, as mangueiras também dão o tom na paisagem. Na mesma avenida, próximo ao bairro São Jorge, encontramos coqueiros e buritizeiros. Pois é, só que apesar de encontrarmos árvores espalhadas pelas ruas de Manaus, a capital ainda ocupa o segundo lugar entre as capitais menos arborizadas do Brasil. É o que aponta o último censo do IBGE. O levantamento mostra que apenas 25% da cidade tem vegetação. Ou seja, apenas um domicílio em cada quatro tem uma árvore plantada no entorno. Preocupados com isso, os órgãos ligados ao meio ambiente intensificaram as ações que incentivam a prática do plantio de árvores. As sementes são coletadas ou alguém doa para a gente as sementes. E o substrato é preparado antes, colocado nos sacos, nos saquinhos. Faz o canteiro, semeia, coloca lá essas sementes e cada uma tem um comportamento. Algumas em questão de dias, outras já é mês. As mudas são cultivadas no viveiro municipal, que fica no Instituto Federal de Educação do Amazonas, o IFAM. Os interessados podem levar até cinco espécies, entre ervas, frutíferas e ornamentais. Este ano, até agosto, já foram doadas 20.400 mudas frutíferas. Para os especialistas, a falta de arborização interfere na purificação e umidade do ar, além de influenciar também nas altas temperaturas pela pouca quantidade de sombra. A árvore tem os seus benefícios ambientais, que a gente fala sobre a sombra, a melhoria do microclima. E, ao mesmo tempo, a árvore pode ser uma fonte de alimento. Campanhas, incentivo ao plantio e fóruns que discutem o verde, a arborização, continuam. Mais do que isso, é preciso que a população colabore com a manutenção e se envolva também na arborização da cidade. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, ao vivo, no programa agora, às 10h50, e também no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho